Agora vai começar o making of. Atenção, tripulação na VX! Sequência de partida automática iniciada! Lançamento autorizado! 4, 3, 2, 1! Tripulação pronta? Atenção, vai câmera! Viagem além das estrelas Zum, 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 zigue-zague do céu Viagem além das estrelas Suspissão na VX, zigue-zague do céu Viagem além das estrelas Zum, 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 zigue-zague do céu Viagem além das estrelas É mais um DVD da série Xuxa Só Pra Baixinhos Estamos na 11ª edição Vocês vão pilotar essa live, né? É! O JSPV11 começou num papo onde a Xuxa me disse qual era o tema O que a gente queria filmar Qual é o motivo principal de JSPV11 Xuxa e uma pequena tripulação estão em sua nave espacial Rodando pelo universo Eles recebem um chamado de uma criança de uma outra civilização E a gente carinhosamente chamou ela de ETzinha Nós vamos ter uma atriz Que eu amo de paixão Eu também Amo de paixão Que é a minha carinha A gente vai conseguir gravar com ela dois dias Onde ela vai ser a nossa ET Quer dizer, quase que o papel principal de todo o nosso vídeo Obrigada, você tá comigo Obrigada por você ser minha ETzinha Essa ETzinha pede ajuda Porque no planeta dela Acabaram com os recursos naturais E eles estão em busca de ajuda E aí o que acontece Xuxa e as crianças convidam ela pra dentro da nave Com o seguinte texto Olha, a gente não tem certeza De que a gente pode te ajudar Mas vamos lá na Terra Vamos conhecer o nosso planeta E ver o que tem de interessante Que a gente tá fazendo E também conhecer os nossos erros também Então vamos aprender junto E aí começa uma viagem pelo planeta Terra Xuxa, vamos pro México? Brasil, Xuxa, Brasil Vamos pro Brasil Ok, ok, vamos pro Brasil Nossa primeira parada é na África do Sul A gente conseguiu ir virtualmente até Japão, Estados Unidos, Jamaica, México, França, Itália, Angola, África do Sul, Brasil Então é um DVD cheio de novidade É um DVD cheio de brincadeiras E já que estamos dando volta ao mundo Mostrando a Terra pra uma criança de uma outra civilização A gente resolveu dar dicas de sustentabilidade Dicas pra cuidar melhor do planeta As florestas são muito importantes Todo mundo sabe que a água é o recurso natural mais importante para nós É a biodiversidade Dessa vez o Tchutchucão tá falando Vai ser a primeira vez que o Tchutchucão vai poder falar Fala galera, que legal! Vou instalar um tradutor desses na minha goleira E de agora em diante vocês vão me entender pra sempre Já que o tema pedia Eu convidei um roteirista, o Alexandre Raup Pra ajudar a gente a costurar essa história Pra que ela tivesse começo e meio e fim Papel? Árgore? Por você? Uma das novidades foi uma parceria com uma produtora aqui do Rio de Janeiro Que chama-se 6D Eu trouxe o trabalho pra lá Expliquei o projeto Que a gente teria essa situação, uma nave espacial E que a solução pra isso seria fazer a nave física Que ela existisse como cenário E os países todos virtualmente Uma figura muito importante foi o Emílio É um ilustrador talentosíssimo Que a gente começou o trabalho na concepção da nave Chegamos a um desenho que eu gostava muito E eu peguei esse desenho e levei ela pra Xuxa Pra ver se ela aprovava Ela adorou Com esse cenário pronto Desenhado Aí veio a próxima etapa dele A passar pra equipe de cenografia Aí entra a equipe de Lueli, Leila e Valéria Violeta Elas pegaram esse desenho Que era uma concepção Prepararam uma maquete Uma vez feita essa maquete E o desenho colocado no papel Essa nave vai pra equipe da Rose Uma coisa muito específica que a gente queria Que era a história de ter luz própria Pra ter luz própria A gente teve que construir essa nave Pensando junto com a fotografia Quando a gente se juntou ao André Otto Fotógrafo Pra ajudar a construir a iluminação dela Então a gente tem essa luz embaixo da nave E tem toda a parte de trás da nave A gente construiu uma parede de LED E essa parede foi toda mapeada Pra que ela pudesse interagir Com os cortes a laser dos circuitos feitos na nave A gente teve a parceria mais uma vez com a Nova Light E os equipamentos deles E com isso a nossa nave tava pronta Faltava uma etapa Pra que ela se transformasse num objeto vivo De fato Que era a produção de arte Mais uma vez A Flávia Cristófaro Participou do DVD E ela esse ano veio com uma dupla Que é o Guga Feijó Que é um diretor de arte incrível Então a dupla ficou muito compenetrada Em dar vida a essa nave É de verdade Eu sei Caprichamos no cenário Temos um cenário só físico Mas ele é bem caprichado Ficamos muito orgulhosos dele A gente tem vários convidados muito legais Em primeiro lugar A escolha da Clara Castanho Pra ser a nossa criança da outra civilização Tava feliz da vida De tá toda maquiada Com uma caracterização especial Com a roupa, o cabelo A cor da pele Ela tava muito feliz de participar do projeto Isso era invisível na cara dela É uma pequena grande atriz Tá sendo um bonzão gravar Fazer Participar, né? Do Chichas Favar e Abaixinhos Onze Depois, depois Quem a gente conseguiu chamar esse ano? Samanta Schmutz Pra fazer a música da Jamaica O dia chega e a gente vai A Samanta Schmutz A Schmutz A Samanta Schmutz A Samanta Schmutz Bicho como coça Coça, né? O pessoal do McKin Office Coça pra caraca Outro convidado especialíssimo Leandro Hassum Pra fazer a música da França Já participei do XSPB 5 E agora tô aqui de novo No Onze Esse cabelinho de cuia Não favorece Eu que sou gordo Piora muito a minha situação Vai se pendurar e vai dormir no sino Vai se pendurar e vai dormir no sino Beijo A gente conseguiu chamar Nelson Freitas Pra fazer a música dos Estados Unidos Oh, Suzana Don't cry for me Eu e essa turma aqui de família Busca Pé Agora a gente tem também convidados músicos A gente teve a participação da família Lima Que vestiu a camisa totalmente Fez uma versão própria de uma música italiana A gente conseguiu chamar a banda Restart Que trouxe uma pegada mais rock E mais adolescente pro DVD Foi muito bacana A gente tá aqui curtindo pra caramba Se divertindo pra caramba Cansa pra caramba Mas também vai ficar super legal Tenho certeza que vai ficar super legal A gente tá super honrado A gente tá participando Mandar um beijo nesse DVD Mandar um beijo pra nossa rainha Legal, vai ser legal pra caramba E um convidado internacional Que é um parceiro e amigo da Xuxa Que é o Yuri da Cunha De Angola E ele veio com o filho Ele foi convidado junto Então eles vieram e fizeram uma música tradicional E conhecida em Angola Sabonete, 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 sabonete Sabonete, sabonete Sabonete, sabonete Sabonete, sabonete Eu falei, gente, que que é isso Ouvir, ouvir Tu, 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 tu Eu falei, o que que é tu, tu Tu ouvindo, ouvindo Ouve rápido Como é que se fala que você disse E, 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 e Na música do México a gente optou por ter bonecos, a gente chamou uma equipe de artistas de Minas Gerais, que chama-se Giramundo. Eles toparam na hora o convite e desenvolveram três bonecos, dois mariachis e a cucaracha, que é uma baratinha com a perna quebrada, fofinha, lúdica, assim como são os bonecos. Eles olharam o figurino da Xuxa e reproduziram para que todos fizessem parte da mesma equipe. Fora todos esses convidados, a gente teve também a participação de dois balés, um balé português para fazer a música junto com o Reistat e um balé judaico para fazer a música de Israel, que é a Hava Nagila. Foi muito bacana tê-los no set. Ahova Nagila Ahova Nagila Ahova Nagila Ahova Nagila Ahova Nagila VNESMEHA A gente queria visitar uma gama de países muito grande, então cada cenário tem um traço diferente, tem uma característica diferente, uns tem característica mais de desenho, outros tem característica de pintura guache, outros parecem um pouco mais 3D, aí entra a equipe de pós-produção da Pavê. Tem 10 ou 12 pessoas trabalhando no DVD, cada um melhorando e modificando na medida do possível os desenhos para que eles ganhassem profundidade, textura, volume e, enfim, integrassem as pessoas que foram filmadas no fundo de exclusão, no fundo de chroma key, e no final de tudo esse material todo é afunilado em algumas pessoas para que ele tenha unidade visual, unidade gráfica e esse ano a gente conta com o talento do Bernardo Varela. Cada país visitado tinha um figurino próprio, então o Marcelo Cavalcanti entrou com a equipe dele, fez uma pesquisa enorme de cada um desses países, a gente tem o Japão, tem a Xuxa as crianças de geisha, ela tem o figurino da nave, uma nave futurista que merecia um uniforme, uma roupa que tivesse uma unidade gráfica com o cenário construído. Jogando junto com o figurino entrou a maquiagem, cabelo e caracterização. A gente fez um convite a uma figura muito especial que é o Vavá Torres, o Vavá trouxe a equipe inteira dele, a Xuxa está de mama italiana na Itália, ela está de caipira junto com o carro todo de família Busca Pé nos Estados Unidos, ela está de japonesa, ela está de geisha. A gente mais uma vez contou com a dupla Fly e Ana Cecília fazendo a coreografia geral do projeto. A disposição e a alegria dos dois iluminam o projeto e o set de filmagem, eles têm um controle absoluto das crianças e do elenco, eles conseguiram mais uma vez trazer uma alegria muito grande para o projeto. Não, 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 volta lá! Pôs para a foto! Pôs para a foto! Volta lá! Agora dá tchau! Tchau, filho! Tchau, mulher! Calma, gente, calma, dá certo! A gente tem duas novidades esse ano, temos dois clipes feitos em 3D estéreo, a gente contratou a Cinepro, eles trouxeram todo o equipamento e equipe, o Fernando veio para o set, a gente fez uma série de reuniões e conseguiu ter um resultado incrível e muito divertido ali no próprio set, já podendo visualizar o que era 3D, o que estava para a frente da tela, o que estava atrás do plano de convergência. Gostaram de se ver em 3D? Sim! É maneiro! Foi muito maneiro! A gente tem uma música inteira feita em pós-produção e quem está fazendo é a equipe da Tribo, que criou e desenvolveu todo o clipe em 3D. Esse é um projeto muito complexo, uma produção grande, então o Junior Poto, como chefe de produção e o Tu, coordenando a filmagem, trabalharam de uma maneira muito bacana e dá para perceber que a filmagem acontece numa boa, todo mundo bem, todo mundo de bem com o que está acontecendo, a produtividade é muito alta e o clima é sempre muito bom. Eu contei mais uma vez com a parceria com a montadora Tainá e esse ano veio com uma dupla, veio a Tatiana e a Germano. As duas juntas fizeram um trabalho excelente e muito difícil de fazer. editar material filmado em cromaquia é muito difícil, porque muitas vezes você não tem ainda a ideia ou a noção do que vai ter no fundo dessas imagens. E para comandar esse projeto todo, eu contei com a presença da Heloísa, a Helo está cuidando de todas essas frentes. Tem 3D estéreo em São Paulo, tem a pós-produção de som e ruidagem, tem toda a criação de música feita pelo incrível maestro Ayriss Pello. Esse é mais um projeto em que a parceria com a Xuxa funciona de uma maneira muito agradável e brilhante. Acho que a gente trabalha muito bem junto, ela me dá uma liberdade para trabalhar muito grande e eu retribuo, trazendo ela para perto de todas as decisões criativas do projeto. Ela quer oferecer para as crianças o melhor produto possível e isso é tudo que eu poderia querer como diretora, ter uma parceria de alguém que está sempre a fim de fazer o melhor. É um grande prazer, mais uma vez, fazer esse projeto, é isso. Aproveitem, aprendam, programam, divirtam-se e participem dançando e cantando do DVD. É isso. Feliz, vai cuidar do mundo, sempre de uma só raiz Quem cuidar do nosso mundo, vai poder criar É a professoria da bolsa